Fala aí rapaziada do canal Tony Gad gravando mais esse vídeo para vocês pessoal gravar esse vídeo aí direcionado para quem tem conta no mercado pago e para quem é inscrito aí no canal do Tony Gad entendeu o que acontece aí pessoal eu gravei alguns vídeos anteriores aí falando a respeito que o mercado pago estará indo é alguns estelionatário e golpista entendeu então você que tem conta no mercado pago aí que tem esse valor aqui ó por exemplo eles estão de olho nisso aqui ó eles estão de olho nisso aqui entendeu então atenção aí porque quando você vende ele tem acesso todos os seus dados entendeu então você que tem conta aí não venda não venda aí porque eles vão dar golpe aí no seu nome aí entendeu e pegar seus documentos aí então rapaziada vou explicar vocês para vocês aí como simular como simular empréstimo no mercado pago para vocês ter a noção de quanto vai pagar de juros e para vocês vir aí antes de fazer o empréstimo aí que tem muita gente aí com dúvida né então vamos lá rapaziada não se esquece de se inscrever no canal compartilhar esse vídeo aí para outras pessoas aí ficar sabendo dessas dessas dicas aí do canal aí eu espero que ajude vocês aí pelo Brasil todo aí qualquer coisa aí você só escrever nos comentários lá quando a gente puder a gente responder todos vocês beleza então vamos a dica você vai clicar nessa opção aqui aqui ó você vai clicar nessa opção aqui ó e vai abrir esta janelinha aqui ó falar esse valor aqui rapaziada é o meu valor que eu tenho que pagar entendeu isso aqui foi empréstimo que eu fiz entendeu então esse valor aqui eu tenho que pagar você descendo mais aqui embaixo tem essa opção aqui ó pegar um empréstimo pessoal entendeu então meu limite é que vocês vieram que é 1500 meu limite aqui ó mostrar aqui ó 1500 é meu limite entendeu de empréstimo e vamos agora explicar vocês aí como fazer uma simulação de empréstimo no mercado pago para vocês verem aí como que é a os juros deles aqui ó vocês vão clicar nessa opção aqui ó e vai abrir esta janela aqui ó já vai abrir a janela para você pegar o empréstimo tá vendo aqui tem de duas quatro seis dez e doze parcelas entendeu então você vai clicar aqui você vai escrever o valor que você quer vamos dizer que o exemplo você vai pegar 500 reais né você vai clicar aqui ó e vai abrir a opção aqui ó ó se você pegar 500 reais vou até grifar para vocês entenderem ó se vocês pegar 500 reais vocês vão pagar trinta e quatro e vinte de juros entendeu de duas parcelas aqui ó duas parcelas entendeu de três parcelas de quatro parcelas vocês vão pagar sessenta e seis e setenta e dois de juros entendeu então aí você escolher 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 a opção de parcelas então aí você escolher escolher a opção de parcelas e clicar na opção continuar se você clicar na opção continuar você vai pegar o empréstimo então não clique essa aqui é só para você simular entendeu então rapaziada se vocês gostaram desse vídeo aí se inscreve no canal compartilha nossos vídeos e até a próxima aí fica com deus muita saúde para essa pandemia e sucesso para todos nós estamos juntos fui e aí é é é é é O que é isso?